Fala galerinha do YouTube, aqui é o Justinho, estamos para mais um vídeo, vídeo especial hoje comentando uma partida que eu joguei em 2017, para ser mais preciso no dia 19 de janeiro de 2017, joguei uma simultânea, uma simultânea chamada Simultânea Shirov, para um board em Florianópolis, na época eu joguei de brancas, foi feito um sorteio, foi bem legal o evento, foi uma experiência incrível, estou jogando com um dos meus ídolos de infância, todo mundo sabe que um dos meus jogadores preferidos é o Kasparovic, Shirov e atualmente o Fabiano Caruana, jogadores que eu gosto também, Aronian, muitos outros jogadores, mas meus jogadores de infância, vi muitas partidas, li alguns trechos do livro do Shirov, o Iron Board, do famoso Fogo no Tabuleiro 1, Fogo no Tabuleiro 2, os quais eu peguei autógrafo dele depois da partida, tive a oportunidade de bater uma foto com ele também, que ele autografou, então foi um evento fantástico, assim, e para mim é inesquecível, né? E vamos à partida, a gente vai dar uma olhadinha o que aconteceu nessa partida, foi uma partida de simultânea, ele jogou com 35 tabuleiros, e entre esses 35, não, 40 tabuleiros, se não me falha a memória, e entre esses jogadores, apenas dois jogadores conseguiram um resultado de empate com ele, né? Não perdeu nenhuma partida. Outro fator interessante é que ele surpreendeu a nós lá da... na simultânea, que todo mundo normalmente quando joga-se uma simultânea, espera-se jogar de cores invertidas, ou seja, o simultanista, aquele que vai jogar com os outros demais jogadores, ele joga de brancas, e os adversários do simultanista, obviamente, pretas, e o Tirol fez algo inusitado, algo inesperado, e para mim foi bem decepcionante, porque eu tinha visto todas as partidas dele de brancas, eu tinha preparado algumas variantes para jogar de brancas, e tinha ficado várias horas estudando, planejando o que jogar contra ele, e ele acabou me surpreendendo aí, jogando de cor invertida, ou seja, toda a minha preparação acabou indo por água abaixo, né? E aí eu tive que me virar no tabuleiro mesmo, na hora, sem ter uma preparação super top para o momento. Mas vamos à partida, a partida foi bem interessante, vai ter alguns momentos bem legais aí para a gente analisar, espero que vocês gostem, foi uma experiência bem bacana para mim, que eu quero compartilhar com vocês aí. Vamos a ela, então? Então eu joguei de brancas, na época eu tinha 223 de rating feed, e o Alexei Shirov, na época ele tinha 2683. E aí com a questão dos sorteios, eu acabei caindo com as brancas, o que não era muito do meu agrado, já que eu tinha uma preparação com algumas ideias para jogar de pretas contra o Shirov. Eu resolvi jogar D4, ele jogou o cavalo F6, eu achei que ele ia jogar D5, C4, C6, que era a Slava, que era uma das aberturas que ele gostava muito, e tem um trecho do primeiro livro do Fogo no Tabuleiro. Se não me engano, um dos últimos capítulos é só sobre essa variante da Slava, da variante da Slava do C4, D5, C6, e tem uma ideia de jogar uma variante do Botivnik, é cavalo F3, cavalo C3, bispo G5, E6, e captura em C4, uma variante bem aguda, uma variante bem agressiva, bem estilo do Shirov. E aqui ele me surpreendeu jogando cavalo F6. Joguei C4, e ele veio com E6 aqui, uma linha interessante. Se eu jogasse cavalo C3, provavelmente ele queria jogar bispo B4, indo para uma variante... uma variante mais tranquila. Joguei cavalo F3, ele mandou D5, e aqui a gente entrou num peão Dama, com uma diferença que agora o meu cavalo está em F3, sendo que se eu jogasse primeiro cavalo C3, meu cavalo poderia seguir por E2, cavalo de G por E2. E aqui eu resolvi jogar uma linha que eu estava estudando, que tinha sido, que eu lembrava pelo menos, de um curso recente que a gente tinha feito na academia do Rafael Leitão, e a gente tinha estudado uma variante chamada, abertura chamada Catalan, que joga essa mesma estrutura, e joga com G3 agora. E por ela não ser uma variante de fianchetto, muito difícil de você levar mate por ataque, né? Levar algum ataque de mate quando você joga com fianchetto. E por ser uma variante mais posicional. Então a minha ideia era jogar um jogo mais lento, né? Já que o Chirov é conhecido como um jogador super agressivo. Achei que essa era uma boa escolha, né? Já que eu não tinha preparado nada a jogar uma abertura mais lenta, mais posicional. Ele jogou D por C4, que é a variante chamada... A variante aberta, né? Ou seja, a Catalan aberta. Uma outra opção que ele poderia ter jogado era Bispo B4. Provavelmente seguiria Bispo D2. E aqui uma ideia que ele poderia ter jogado é voltar o Bispo para E7, né? Minha ideia seria jogar Bispo G2 para atacar aqui na diagonal H1 a 8. Seguir com Dama C2 e Cavalo D2, né? Mas primeiramente eu ia ter que tirar o Bispo provavelmente para F4, achar uma casa. E a minha ideia basicamente era jogar Cavalo D2 e tentar Dama C2 e E4 em algum momento, né? Mas ele acabou capturando em C4. Uma outra possibilidade seria jogar Bispo E7, Bispo G2, Roque menor, Roque menor, C6, Dama C2, Cavalo de BD7, Cavalo de BD2, B6. E a minha ideia era jogar E4 e aqui eu ficaria muito bem na posição. O Bispo de C8 dele está muito passivo. E eu tenho uma briga aqui interessante pela diagonal, né? Essa é a minha ideia. Mas na partida ele jogou D por C4, eu joguei Bispo G2. Ele jogou Bispo B4, dando cheque, com algumas ideias, né? Essa é a variante interessante que ele tem umas ideias de saltar com o Cavalo para E4, jogar com C5, jogar Dama A5, né? Deu o chequezinho. Agora eu tenho que ver como que o branco vai jogar. Se vai jogar Bispo D2, Cavalo de BD2, Cavalo C3. Então primeiro a gente tem que ver. Eu preferi jogar Bispo D2. E aqui ele jogou uma linha interessante de A5. Claro que se ele captura em D2, eu vou capturar com Cavalo de B, né? Cavalo de BD2, com a ideia de em algum momento jogar E4. Dama C2, eu torre C1. Ou até Dama A4 e Dama C4 recuperando o pinhão. Bispo P7 era uma outra alternativa. Eu jogaria com Dama C2 para recuperar o pinhão de C4. E com a ideia de jogar E4. Uma outra ideia era Dama A4, com a ideia de Dama C4 também era possível. Ele jogou A5, seguiu o Rock. E aqui tinham várias opções que eu poderia ter jogado. Poderia ter jogado com Dama C2 também, que era uma ideia interessante. E uma continuação possível de Bispo captura D2. Uma ideia seria, ao invés de capturar com o Cavalo, poderia capturar com a Dama também e esse Cavalo tentar sair por C3, né? Uma possibilidade poderia ter sido C6, A4, para evitar o B5 e evitar que ele conseguisse defender o pinhão de C4. Cavalo E4, Dama C2. Cavalo D6, para defender o pinhão. Cavalo, simplesmente Rock, B5. Cavalo de BD2. Torre A7, B3. CB3, cavalo B3. E B4, e torre de A101. E simplesmente Rock. E agora nós temos algumas ideias, né? O cavalo de B3, ele fica batendo no pinhão de A. Eu tenho umas ideias de levar o cavalo para C5. Meu pinhão de D4, ele controla E5. E eu tenho o cavalo E5. E esse cavalo, o pinhão de C6, o bispo, o cavalo em B8, a torre, não estão bem posicionados, né? Mas ele chegou, jogou com Rock. Eu joguei com Rock. Ele fez o Rock também. Aí Dama C2. Ele capturou em D2. Eu resolvi capturar de cavalo. Com a ideia de jogar E4 rápido. E se ele joga, por exemplo, B5, eu tenho uma ideia de jogar A4, né? Foi o que ele jogou. Ele jogou B5. E eu joguei A4. Uma outra ideia que é interessante, ele é ter jogado com o cavalo E5, né? Só que aí provavelmente a ideia dele era passar a torre para a sexta, né? Torre A6 e aí se A4, C6. Torre de FD1. E uma ideia de cavalo D5 para cavalo B4. Seria uma outra ideia que ele poderia ter jogado. Mas ele continuou com B5. Eu joguei A4. Eu joguei A4 agora com a ideia de simplesmente de se avança ou captura em A4. Ou simplesmente estou capturando em C. E o peão de C7 vai ficar frágil, né? Então ele jogou C6. Com a ideia de A, B5, C, B5. E mantém o peão. E agora eu joguei com E4. Com algumas ideias, né? De jogar com E5 depois. Tentar trazer um cavalo para E4. E ter o controle da casa D6 e F6. O problema dessa variante é que ele vai jogar cavalo D5 e vai mandar o cavalo para B4. Uma outra jogada possível e interessante seria jogar com B3 mesmo. E entrar numa posição que a gente viu anteriormente, que é C por B. Cavalo B3. Seguir com o bispo A6, torre de FD1. B4. E simplesmente E4 aqui. E segue a posição aqui, por exemplo, cavalo de FD7. Torre de AC1. H6, cavalo E5. Torre A7. Cavalo C6. Cavalo por C6, dama por C6. E dama B8. Seria uma possibilidade. Acho que aqui o branco está super ok, né? Está vindo um cavalo por A5. Tem uma posição bem interessante aqui para as brancas. Eu joguei E4. E agora ele vem com um lance bem interessante, que foi esse cavalo A6, né? Um lance bem ok, com a ideia de cavalo B4. E aqui eu fiquei em algumas dúvidas, né? Se jogava com... Com o natural, torre de FD1. Trazendo a torre. A minha ideia era deixar a torre em A. Porque em algum momento eu teria que jogar um A por B. Ou teria que ficar defendendo o peão de A4. Então a torre em A1 faria bastante diferença. E eu joguei essa ideia de torre de FD1. Com a ideia de A por B5. E simplesmente jogar D5. A ideia aqui era tentar abrir a coluna D. Para ter algum tema de cavalo C4. Recuperar o peão. E criar alguns problemas, né? Uma outra ideia interessante era E4. Perdão, E5. Cavalo B4, dama B1. Cavalo de FD5. E cavalo E4. Com a ideia de os cavalos estão bem situados. Mas eu tenho uma ideia de o cavalo ir para C5. Ou cavalo ir para D6. Que é bem chato para ele. Porque o bispo de C8 fica bem vulnerável. O problema é que a minha torre e a dama em A ficam meio presas. E ele tem também um salto chato. Que é um salto para D3. Outra ideia poderia ter sido a dama C3. Cavalo B4. Cavalo E5. E bispo A6. Com certo equilíbrio aqui. Na partida eu joguei torre de FD1. Ele jogou o cavalo B4 atacando a dama. Eu tirei a dama para C3. E agora ele mandou... Aqui eu fiquei bastante na dúvida se... Se era também ok jogar a dama em B1, né? Em algum momento tentar seguir com torre saindo por A3 também, né? Era uma outra possibilidade. Mas eu preferi o mais lógico dama C3. Ajudando a defesa de D4. E agora ele veio com um lance bem interessante que é... Cavalo B3. Cavalo D3 agora. Cavalo D3 eu vi qual que era a ideia dele, né? Que é uma ideia bem lógica. E bem no estilo do Shirov, né? Que é tentar algum sacrifício, né? A posição aqui tá uma posição bem de manobras ainda. Apesar que ele tem um peão a mais. Mas eu tenho um melhor desenvolvimento, né? O que me dá uma certa vantagem. Ou melhor, uma certa compensação pelo peão. Mas o problema que a gente tem aqui é que... O Shirov é um jogador super agressivo. E em algum momento ele vai te sacrificar. Essa é a única certeza que você tem. E eu tive esse prazer pessoalmente jogando com ele. De ter essa sensação de que... A qualquer momento ele vai sacrificar uma peça na tua cabeça, né? Seguir com B3 agora. Tentando deslocar o cavalo. Obviamente ele não pode capturar em B3. E também ele não pode jogar B4. Porque senão dama por C4, né? Apesar que tem cavalo B2. Eu vou jogar dama por C6. E aqui eu devolvo a qualidade. Fico com uma qualidade... Uma peça e alguns peões pela torre, né? Ele jogou B4. Então dama por C4, cavalo B2. Era uma ideia com dama... Dama captura C6. Mas eu não vi que essa fosse... Seria uma posição tão interessante, né? Por exemplo, dama C4. Cavalo B2. Dama C6, torre A6. E agora dama C5. Cavalo D1 e torre D1. Não me pareceu ser uma... Uma ideia muito boa, né? Jogar uma posição em que... Eu tenho uma peça... E um peão só pela qualidade, né? Mas... Digamos que... Era uma outra possibilidade também, né? Agora talvez seguir com o cavalo... Cavalo E5. Em algum momento cavalo C4. Poderia ter sido. Eu joguei... Prefiri jogar mais seguro. Joguei dama C2. Com a ideia de bater nessas debilidades. No peão de A5, C6 e C4. Em algum momento ele vai ter que jogar um C3. Ou capturar em B3, né? Capturar em B3 eu tava tranquilo. Porque a minha ideia é... Em algum momento é... Sai com o cavalo pra B3. Nesse momento ele não pode. Que o cavalo tá caindo em D3. E aqui é o primeiro momento pra gente pensar. E é o primeiro momento que o Shirov me colocou aqui pra pensar bastante. E nesse momento eu achei que eu fiquei... Fiquei meio mal. Ou até mesmo perdido na partida. E eu tomei um susto que não esperava esse lance. E ele acabou jogando um lance que... Que me surpreendeu. Que é natural do espírito dele, né? Um jogador super agressivo. Ele não vai ficar esperando... Você posicionar suas pecinhas nas melhores casas. E vai perder... Perder simplesmente, né? E aí ele joga um lance que é uma bomba. Que é cavalo F2. E agora eu tenho um problema, né? Um porém que é... Tomar ou não tomar, né? Se não tomar, o que eu vou fazer, né? Torre 1. Cavalo volta pra D3. Cavalo volta pra G4. Eu simplesmente joguei rei F2. Tive que aceitar o desafio do sacrifício. E agora o Shirov veio com cavalo G4. Rei G1 é um lance que eu não posso jogar. Porque senão o cavalo é E3, né? E eu fico numa posição bem... Bem complicada. Bem delicada. Então eu joguei rei E2. Que eu acho que é o único lance. Que mantém a posição. E agora ele jogou esse lance C3. Que é um lance bem chato. Porque agora ele tá vindo com uma ideia de Bispo A6. Eu jogo o cavalo em C4. Pra bloquear esse Bispo. Ele retorna com o Bispo A6. Porque a ideia dele é eliminar o cavalo. Em algum momento ter dois peões na terceira, né? Com B3. Eu jogo H3 agora. Ameaçando o cavalo. Uma outra jogada possível seria continuar com o plano de E5. Mas é F5. H3. Cavalo H6. E F2. Saindo da diagonal. Bispo por C4. E B por C4. Uma posição equilibrada ainda. Bem que eu acho mais fácil de jogar de brancas ainda. Porque em algum momento se eu conseguir a ruptura de D5 eu fico super bem. Mas eu joguei H3. Ele agora jogou Bispo captura C4. Cheque. Eu recapturei com o peão. E agora ele voltou o cavalo pra F6. E aqui eu joguei um plano que a minha ideia era jogar simplesmente cavalo E5, cavalo D3, cavalo C5. E tentar manobrar o cavalo pra B3, né? Essa era uma das minhas ideias. Então eu joguei cavalo E5. Que não foi um bom lance. Foi um lance meio fraco, né? Porque ele tem uma ideia de jogar dama C7 e C5. O melhor lance pra mim deveria ter sido G4. Um lance bem interessante. Com a ideia de evitar uns saltos do cavalo pra H5. E em algum momento tentar um G5 também. Joguei cavalo E5. Outro lance era rei F2, cavalo H5. Torre D3. Dama C7 e E5. Torre de A, E8. E simplesmente torre E1. Eu jogaria essa posição aqui. Eu joguei cavalo E5. Ele mandou C5. Um lance que me pareceu interessante, mas não é um lance bom aqui. É um lance que interroga. O melhor lance pra ele, eu acho que era cavalo H5. Torre D3. Dama C7. E agora o branco joga C5. Com a ideia de cavalo C4 e cavalo D6, né? F6 poderia ser uma ideia. Cavalo C4, cavalo G3. E1. Cavalo H5. Dama F2. Seria uma outra continuação. A partida seguiu após cavalo E5. Ele jogou C5. Não foi um bom lance. Eu joguei cavalo C6. Atacando a dama. Ele tem duas opções aqui, né? A dama sai pro C7. Foi o que ele jogou. Ou dama E8. Contra dama E8, E5. Cavalo H5. Torre D3. C por D, cavalo D4. Torre D8, cavalo C6. Torre C8 e cavalo A5, né? A posição aqui é de equilíbrio, mas... Eu tenho o rei aqui meio exposto, apesar de ter uma peça a mais, né? Na posição ele preferiu jogar dama C7. Atacando o peão de G3, eu joguei E5. Com a ideia de o bispo defender o cavalo. E a minha ideia, em algum momento, é tentar, em alguma oportunidade, jogar rei F2. Rei G1, escondendo meu rei. Ele jogou cavalo H5. Uma outra ideia seria jogar com torre A6. E por F6. Torre C6, dama C1. C por D4, dama G5. G6 e torre D4. Com uma posição aqui bem interessante pro branco, né? Tem uma rede de mate aqui muito forte. E é bem difícil de defender. Ele jogou cavalo H5, eu joguei D5. Ele jogou E por D5. Cavalo G3, a minha ideia era jogar F2. Contra cavalo F5 e o bispo E4. Dama D7. Poderia ter sido uma outra variante, né? Uma outra possibilidade. Na partida, seguiu E por D5. C por D5. E agora ele tem umas ideias de jogar C4, B3 e B2, C2. E simplesmente vir com essa avalanche de peões, né? Eu tenho uma posição interessante que eu tenho dois peões centrais. Mas o meu rei em E não ajuda muito, né? Então, outra possibilidade aqui. Seria agora o que ele jogou. Ele jogou um C4. E a minha ideia era levar o rei pra G1 e pra H2. Tentar trazer a torre pra D4 via H4 pra pressionar H7. Juntamente com a dama. E meu cavalo tá vigiando A5, B5, C8, né? D8 e aqui cavalo E7 também, né? Ele jogou... Dama D7, cavalo E7, rei H8, bispo A8, dama H3, torre H1, cavalo G3, rei F2, cavalo por H1, torre por H1, com clara vantagem, né? Vantagem decisiva das brancas, com ameaça de dama por H7, mate, né? Bispo F3, ele jogou torre de A, E8. E aqui eu tô numa posição bem complicada, né? Porque a minha dúvida é se eu deveria ou não capturar em H5. Porque a ideia é que se eu jogo bispo por H5, ele joga torre por E5. Se cavalo por E5, dama por E5. E a ideia dele era jogar a dama captura H5 aqui. Na posição complicada, tá caindo em H2, meu rei ainda tá mal em H. Ele vai ter um F6 aqui, que me preocupa. Então eu joguei D6. Uma outra opção era jogar rei F1. Contratou rei 5, D6. Cavalo G3, rei F2. Dama B6, rei G3. E entrar numa posição como essa, né? Eu joguei D6 na partida, ele jogou dama B6. Com a ideia de cavalo G3. E agora eu teria até a possibilidade de jogar bispo H5, né? Só que o problema dessa jogada de bispo H5... É que tá caindo o cavalo em C6, né? Dama por C6 também. Então eu joguei torre de 1 pra defender o peão. Parece que a melhor jogada, uma jogada interessante, era bispo D5. Com a ideia de que se rei H8, D7. E aqui a gente começa a criar alguns problemas, né? Esses peões aqui a gente não deixa avançar. Ele jogou... Eu joguei torre G1, ele jogou torre por E5. E agora a outra decisão difícil, né? Que é... Se captura a torre ou não, né? Uma outra possibilidade era ele ter jogado B3. Só que eu jogo dama C3 e eu tô defendendo tudo, né? O bispo ameaça o cavalo. Agora a dama tá defendendo E5. Eu tenho o cavalo E7. E aqui eu bloqueio os peões de C e B. Então eu tô tranquilo. Ele jogou torre E5. Que é um lance bem característico do jogo dele, né? Sacrificar tudo. E agora cavalo por E5. E ele joga a dama D6, né? Simplesmente ele tem nada mais, nada menos do que... Uma torre e uma peça menos só, né? Ele só tem isso. Mas tem esses peões de B e de C aqui que me deixam apavorados, né? Se esses peões conseguirem marchar aqui, eu vou ter que redevolver todo esse material, né? E aqui eu joguei cavalo C6, voltando o cavalo. Com uma ideia de em algum momento jogar bispo por C6. Uma outra opção era cavalo C4. Torre E8, cheque, rei F1. Cavalo G3, rei F2. Dama F4. Torre captura G3. Dama captura C4. Torre G4. Dama C5, cheque, rei G2. E agora G6, torre D1. Rei G7, torre D5. E contra a dama C7, torre E4. E eu tenho uma posição bem interessante agora, né? Porque eu simplesmente vou conseguir colocar o bispo em E4. Esse bispo vai controlar aqui o avanço do peão de C2. Joguei cavalo C6. Com uma ideia de tentar capturar em A5 e capturar em C4, né? Tentar meio que simplificar aqui. Só que aí ele joga cavalo G3, rei F2. Cavalo volta pra H5. E agora eu jogo simplesmente bispo por H5. Ele joga agora a dama C6. Bispo volta pra F3 atacando a dama. Dama F6. Criando o tema da cravada, defendendo C3 e ameaçando B3. Eu jogo agora a dama E4. Ele manda a torre C8. Torre C8 eu não sei se é o melhor lance, que vai criar um tema na posição. E que é o que me salvou a posição e que talvez eu tenha uma vantagem decisiva. Ele deveria ter jogado mesmo B3. Eu acho que ele ficou com receio de dama C4, B2. E agora a torre de A, E1. Torre D8 e torre D1. E a posição aqui... Tá bem confusa ainda, né? Porque ele tem alguns peões. O meu rei tá muito exposto, mas... Eu tenho uma torre e um bispo a mais, né? Então é uma posição bem delicada. Ele jogou torre C8. E agora... Outro momento interessante. Dois momentos interessantes da posição, né? E agora seria um momento interessante que eu tenho a vez de jogar agora, né? E nessa posição aqui... Eu pensei bastante. E acho que eu fiz a melhor jogada na partida. Mas é uma decisão bem difícil que eu fiz. Poderia ter continuado com o lance mais tranquilo e natural. Mas eu preferi jogar um lance arriscado aqui, que eu acho que põe fim a partida. E eu tenho uma vantagem decisiva que eu não soube aproveitar, né? Eu avaliei mal a posição, na verdade. E aqui... Eu jogo o lance torre G7. Que é um lance bem legal, bem fino. Porque ele não pode jogar a dama captura G7 porque tem o torre G1. Eu troco duas torres pela dama. Sendo que eu tô meio que paralisando os peões, né? Então... E fora que eu tenho sempre um dama G4 e cai em C8, né? Então ele não pode jogar isso porque ele tá perdido. Outra possibilidade que eu deveria ter pensado, né? Ter cogitado também era jogar a torre de AE1. Com a ideia das torres pegar a primeira linha, defender a casa B1. A dama controla C2. Eu tenho uma ameaça de dama E8 com o tema de mate. Meio que forço ele a criar um tema de... De G6. Eu tenho uma ideia também de dama E5, né? Pra trocar as damas. Ou senão eu ganho peão de A. G6 eu não tenho ideia. Dama E5, dama G7. Poderia ser uma sequência. Aqui é uma posição bem confusa ainda porque... Dois peões na sexta são melhores do que uma torre, né? O problema é que eu tenho uma torre e um bispo aqui. Mas ele tem alguns peões no flanco rei. O rei dele tá mais... Tá mais protegido que o meu, né? Na partida eu joguei torre G7. Ele mandou rei G7. Claro que dama G7, como eu falei, não funciona por causa de torre G1. B3, torre G7. Rei G7, dama G4. Ref6 e dama C8 com vantagem decisiva, né? Simplesmente eu consigo... Eu consigo controlar o avanço dos peões aqui, né? Ele jogou rei G7. Eu joguei dama G4. Com múltiplas ameaças aí, como a gente pode ver. Com algumas ideias de torre G1. Controla o H5. Ameaça o dama C8, dama C4. Ele jogou rei H6 porque simplesmente rei F8 e rei H8 não é possível que dama C8 ganha, né? Então ele jogou o lance único, que é H6. E aqui eu fiquei contente porque eu vi que nessa posição aqui eu não tinha muito o que fazer. Porque aqui terminaram as partidas, né? E o que acontece? Quando ele chega no tabuleiro você tem que executar o lance. E você só pode deixar passar uma vez a posição. E nesse momento eu tô sem tempo. Tem acho que três ou quatro partidas ocorrendo somente. E eu tenho que fazer o lance, né? Então aqui a minha dúvida era se eu continuo tentando forçar as jogadas. Ou se eu ficava satisfeito, né? De jogar com o Shirov e conseguir um resultado que pra mim é um excelente resultado. E empatar com um jogador de quase 2.700, né? 2.683. E aqui eu vi a primeira oportunidade de empatar. Eu sabia que nessa posição eu teria uma vantagem decisiva, né? Tava bem... achando que tava bem ganho mesmo. Mas eu não conseguia achar a variante que ganhava. E eu fiquei com muito receio desses piões, desse meu rei aqui. E eu não fiquei confortável, né? Mas se alguém joga pra ganhar é o branco nessa posição, né? E eu acabei jogando dama H5. Ele jogou rei G7, dama G4, rei H6 e dama H5. E ele estendeu a mão, né? Oferecendo... falando tábulas, tábulas. E aí eu acabei aceitando. Depois de rei G7, dama G4, repetimos a posição. E a minha ideia era que ele não passasse batido, né? Não aceitasse o empate, simplesmente... Mas aqui ele não deixou passar o lance, né? Pra eu ganhar um tempinho pra jogar. Eu tentei repetir a posição pra ver se eu conseguia achar alguma coisa. Mas era bem difícil a posição e aqui a gente acabou empatando por repetição, né? Ele jogou rei H6, dama G4 e a gente ia ficar nessa. E a partida poderia ter seguido aqui com... né? Depois da linha do rei H6. Eu tava pensando em jogar a torre G1, que era o lance que eu queria jogar na partida. Uma possibilidade era a torre C5, que eu tava na linha e analisei. E agora dama G8, dama D4. Rei F1, dama D3. Rei F2, dama C2. Rei F1, dama C1. E aí é uma posição bem complicada, né? Porque agora eu tô ameaçando dama G7 mate. E... Eu não posso colocar o rei na coluna G, né? Aqui ele teria no mínimo um empate também. Porque eu tenho que ficar passeando com o rei, né? Teria perpétuo. Outra linha era a dama C8. Direto. E agora a dama D4, que era um lance que me assustava. E aqui eu não conseguia avaliar bem a posição. Eu tava em dúvida entre dama D4 e C2. C2 era um lance que me deixava preocupado. Mas eu acho que agora, tanto torre G1, quanto dama F8 primeiro. Rei G5 e torre G1. São um lance que ganha, né? Porque agora rei F5. Dama C5, cheque. Rei E6. Dama C6, cheque. Rei E7. Torre E1, cheque. Dama E6. Dama C7, rei F6. Dama D8, rei F5. E aí sim, bispo G4. A ideia é manter a torre controlando a primeira. Capturar o peão de C4, simplesmente ganha, né? Rei G6. E agora bispo E6 e as brancas estão simplesmente ganhas aqui, né? Não tem como continuar. Dama D4 era outro lance que me preocupava. Rei G3. C2, dama F8. Rei G6, H4. Dama E3, H5. Rei F6, dama D6. F5, dama D7. E simplesmente aqui, depois de rei F6, dama C6. Rei G5, eu tenho que fazer uma manobra aqui um pouco difícil, né? Que era simplesmente capturar o peão de C4. Entregar a torre. E aí quando eu entregar a torre, eu tenho que fazer uma manobra com a dama. Que eu consiga capturar, né? Capturar o peão de C2 e de F, não. Capturar o peão de H, de F. Né? Vou manobrando, ó. Ainda era muito difícil. Né? Consegui ver tudo isso. E agora contra esse. E aí simplesmente agora vai ganhar, porque eu tô controlando tanto o avanço do peão. Quanto o peão de H, ele vai avançar, né? E essa era a posição difícil que eu teria que ter analisado ainda mais uns 20 lances pra frente, né? Então aqui após dama G4, essa é a posição crítica, né? A posição que eu tenho que analisar. Se tinha alguma outra possibilidade de ganhar mais fácil. Eu acabei não conseguindo encontrar na partida. Mas fiquei feliz com o resultado, porque um empate com um grande mestre aí. Chegou a ser o segundo melhor do mundo. Teve a chance de enfrentar aí. E um match que não aconteceu, infelizmente, né? Um match com o Kasparov pelo campeonato mundial. O qual ele conseguiu ganhar o match do Kramnik, né? E quem acabou desafiando o Kasparov no campeonato mundial foi o Kramnik. Que aí ganhou do Kasparov, né? E assim eu me despeço dessa partida aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, deixe um joinha. Deixe seus comentários, sugestões de vídeos. Sigam o canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Teremos mais vídeos aí no canal. Vou ver se consigo gravar pelo menos um vídeo por semana. Valeu, pessoal. Obrigadão. Ui! E aí Se inscreva no canal.